Música Os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do deputado Márcio Machado que tem como objetivo facilitar o registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos A proposta determina que a Secretaria de Estado da Segurança Pública deverá disponibilizar um ícone de acesso para denúncias no portal da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina Na justificativa, o deputado reforçou a importância de criar um canal direto entre a população e as autoridades facilitando a comunicação de crimes como negligência, apropriação de bens e crueldade contra os idosos Quando alguém precisar fazer uma denúncia sobre maus tratos aos idosos, vai no site, faz, porque hoje a tecnologia está na palma da mão A gente precisa estar protegendo e criando instrumentos para que a gente possa realmente proteger aqueles que são a biblioteca da nossa sociedade Obrigado 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 Obrigado.